Na manhã dessa sexta-feira, aqui na sede do SEBRAE do município, aconteceu a assembleia e posse da nova diretoria da Câmara de Dirigentes Logistas de Lauro de Freitas, para o Bienio 2018 a 2020. O novo presidente contou a nossa equipe as expectativas da nova gestão. Bom, fortalecer o comércio de serviço, ampliar os benefícios aos atuais associados, levantar a CDL aos bairros de Lauro, todos os bairros, criar campanhas que movimentem todos os setores da economia local. Esse é o objetivo principal da nova gestão CDL. Resgatar o prestígio de uma entidade que hoje, que este ano completa 33 anos. E essa missão foi atendida, hoje a gente está devolvendo uma CDL mais robusta, uma CDL capaz de se aproximar ainda mais do comércio e impregnar o DNA do associativismo aqui no comércio da Lauro de Freitas, de modo que a gente consiga ter empresários bem mais sucedidos do que já existem.